Olá, sou o Fabrício da Worldview. Vem comigo que hoje vamos ver um pouquinho mais do monitor WV-F6. Para você, videomaker, que grava cerimônias, ou você, youtuber, que grava vlogs, esse monitor é perfeito para o seu trabalho. Vamos agora então ligar o nosso monitor. Ele está acoplado já na nossa câmera, já está conectado e aí está. A primeira coisa que podemos dizer é, se você utiliza a câmera na mão, você não precisa se preocupar. Ele é feito de um material de plástico, muito resistente, porém muito leve. E caso você trabalhe sentado ou com a câmera lá embaixo, você também pode virar o seu monitor para estar monitorando a imagem. Você também pode estar girando ele para todas as direções. Aqui a gente pode acessar o menu, para esses botões que ficam aqui em cima. Aqui o botão de liga e desliga. E o que é uma vantagem? Se você só apertar, ele não desliga. Para ele estar desligando, você tem que segurar o botão. Então, você não precisa se preocupar de ter esbarrado errado no botão e sem querer ter perdido aí o seu monitor no meio da filmagem. Aqui o botão de volume ou de passar para o lado dentro do menu. Botão de menu. E aqui F1, F2, F3 e F4. São atalhos que você pode escolher para estar utilizando no seu monitor. E aqui vou estar mostrando para vocês algumas das funções que o monitor possui. Então, você pode... Aqui eu já configurei, né? Então, deixei o F1 com o foco assistance. Então, aqui ele te auxilia para você ver se está focado ou não com essa marquinha vermelha que fica pelo objeto. Segundo a função que eu escolhi é a false color. Então, aqui você tem uma boa dimensão de como está sendo captado o seu vídeo. E outra... É essa imagem flip. Você está trabalhando, por exemplo, virando monitor... E às vezes precisa trocar o lado para você assistir melhor. Esse é um ótimo atalho para você estar deixando aqui no seu monitor. E no menu você consegue demais funções. Então, como por exemplo... Essa que eu gosto bastante... Que é escolher a escala que o monitor vai estar te apresentando. Então, se você gosta de um crop mais cinematográfico... Você pode estar escolhendo essa aqui como eu escolhi. Ou então, outra... 80%, 90%. 50%. Eu gosto dessa. Assim ele também me dá a opção de um recorte de cinema no monitor. A câmera vai gravar normal, mas aqui você consegue enxergar a dimensão. Que seria um crop de cinema. Muitos profissionais ainda não utilizam do monitor externo em suas produções. E acabam confiando no monitorzinho da câmera para monitorar foco e verificar o enquadramento. Mas esse monitor nunca é 100% confiável. E se você quer se assegurar do que realmente sua câmera está captando... Então, chegou a hora de você adquirir o seu monitor. E para você conferir este e outros produtos... Acesse o site da Worldview. Gostou do vídeo? Então, deixe seu like aqui embaixo. Deixe também um comentário. Diga pra gente o que achou do monitor WV-F6. Não se esqueça também de se inscrever no canal e nos acompanhar nas nossas outras redes sociais. Facebook e Instagram.